E aí chavoso, eu acho que essa bomba vai estourar Estourar, estourar, estourar É, desfrapa mesmo Pra ser, tcham, tcham, tcham e chica louco E eu tô só calado O confronto tá formado, o duelo vai começar É o louco do parceiro, os maloca da S.A. Esses caras tiram a blaba e é daquele jeitinho É o imuleque da base e o imaloca de peixinho Estiga nesse parceiro, estiga nesse parceiro Mostra que tu é melhor e tira a blaba no ombrinho Estiga nesse parceiro, estiga nesse parceiro Mostra que tu é melhor e tira a blaba no ombrinho Agora é hora do quartinho Pá, 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 passe o dois maloca Pá, 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 passe o dois maloca Passe o dois maloca, é de duelo que elas gostam Passe o dois maloca, é de duelo que elas gostam Pá, 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 passe o dois maloca Pá, 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 passe o dois maloca Passinho dos maloca é de duelo que elas gostam Passinho dos maloca é de duelo que elas gostam Passinho dos maloca é de duelo que elas gostam É o louco O confronto tá formado O duelo vai começar É o louco do passinho Os maloca é da S.A. Esses caras tira brava e é daquele jeitinho É o moleque da base e os maloca é de peixinho Estriga nesse passinho Mostra que tu é melhor e tira brava no ombrinho Estriga nesse passinho Mostra que tu é melhor e tira brava no ombrinho Agora é hora do quartinho Passinho dos maloca Passinho dos maloca Passinho dos maloca é de duelo que elas gostam Passinho dos maloca é de duelo que elas gostam Passinho dos maloca Passinho dos maloca é de duelo que elas gostam Passinho dos maloca é de duelo que elas gostam Passinho dos maloca Passinho dos maloca Passinho dos maloca é de duelo que elas gostam Passinho dos maloca é de duelo que elas gostam Cê é o louco, ligado, tchê, tchê, pô